Fala aí galera do canal Eric dos Pássaros Aí ó, meus pés de alpiste aí ó Prantei ó, alpiste aqui ó Como é que tá grande já ó Pra vocês terem noção do tamanho ó Tomara que dê alpiste pra nós aí ó Aí ó, como é que o meu alpiste tem aqui já ó Olha a altura ó, ó Olha a altura perto de mim, ó Batendo quase na minha cintura já Tão grande, como é que tão bonito aí galera Nos pés de alpiste Eu prantei esse balde velho, ó Como é que tão grande já Tomara que dê alpiste pra nós né Como é que tão legal, ó Ó Tá vendo galera? Como é que tão legal pra dar alpiste Alô galera, tchau